Galera, antes do vídeo começar, mano, gostaria de mostrar pra vocês, mano, que tá rolando o sorteio de um Xiaomi Mi 9T, esse aqui, mano, cabuloso, que a camerazinha sai pra fora, tá vendo? Pois é, ele tá rolando de graça, mano, lá no meu Instagram, então corre lá, mano, arroba o Microsoft, já segue e já vai lá participar do sorteio, marcando dois amigos e tal, parará, pra você tentar ganhar aí o celular, beleza? Vou ficando nessa, mano, vamos lá começar o vídeo, puxa a vinheta! E aí, fala galera, o Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, mano, de The Crew, e hoje a gente saiu aí das corridas do Fórmula 1, né, pra vir aqui prestigiar um pouco o rolê, mano, de tiozão, tá ligado? Porque, mano, nossa senhora, hoje eu fiz muita caquinha lá na Fórmula 1 e eu vim dar um rolê aqui pra esparecer as cabeças, beleza? Então, já deixa teu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e vamos dar um rolê hoje de carro de tiozão, 4x4, sedanzão, tá aqui o Léo comigo, o França, o canal deles estão na descrição, Corre lá e se inscreve depois que acabar o vídeo, dá essa moral pra nós, beleza? E o Igor também tá aqui, né, Igor? Daqui, meu Deus, cês tão tudo, as pampas? Tô de boa! Aí sim, ó, eu vou, eu vou aqui selecionar meu carangão, hein? Carangão, eu acho que vai ser azul escuro, ó, azulzão escuro, é bonito! Tá vendo o Léo aqui, ó! Tá vendo o Léo? Azulzão escuro, deixa eu ver as rodas, eu vou de roda, roda grafite, 205 mil, nós vamos fazer um teste com o ex-original, pá, tudo bonitinho, depois a gente tuna e vê o que que dá, tá bom? Já comprei e já tô saindo daqui, ó, já tô saindo pá daquele modelo, vou com ele originalzão, rapaziada, aí pra você ver como é que o bicho tá, tá até bonitão, deixa eu ver o ronco. Eu não tô escutando o ronco do carro, não? Tá maluco? Por que será que eu não tô escutando o ronco? Pera aí, certo? Vai ver elétrico. Ah, só se for elétrico mesmo. Ah, não, tá muito alto, tava muito baixo aqui, ó, deixa eu aumentar aqui um pouco mais, aí. Nossa, velho, eu vou ficar em último, velho, meu carro tá muito original. Tá muito, não, tem que tá original mesmo, original, ó. Põe aí, mano, pressão minha, o carro não tá... Ah, ele faz mais barulho aqui no carro, na parte de dentro. Deixa eu baixar um pouco mais aqui, ó. O painel dele é lindo, velho. Deixa eu ver se ele tem... Deixa eu ver quantas marchas ele tem. Só cinco, graças a Deus. Ó, tô vendo uns camaradas aqui, ó. Ó, tem um Alfa ou Giulia, alguém tá com Giulia, o outro tá de Impala. Aí sim. Esse Impala aqui os irmãos Winchester me emprestaram, então eu tenho que cuidar muito bem dele. É, do Supernatural? É. Tá bonitão, hein, velho, ó. Esse Chrysler é muito carro de patrão. Esse Chrysler é meu, né? Ó, o Dojão, o Dojão chegou também. Os quatro por quatro. Esse aí é de PC do jogo, esse aí, ó. Esse daí é de PC do jogo. Rolê, então vai ser um rolê, como é que fala? É, o rolê de patrão, então. É, só os carrão de patrão. Deixa eu parar aqui atrás aqui. Marca um lugar da hora no mapa aí, ô, Léo. Vamos dar uma voltinha boa aí. O índio que conhece mais o mapa aí. Os 60 quilômetros, os 60 quilômetros. Peraí, deixa eu passar a liderança por aqui. Ah, moleque, se liga no meu. Aí nós vamos, na metade do caminho, nós paramos no posto e turnamos até o talo, tá? Uhum. Ah, beleza, vou tentar. Eu só não sei pra onde a gente vai, né, tá ligado? Porque a gente já foi pra tanto lugar, tá ligado? Ah, vai pra um lugar da hora aí. Escolhe no mapa um lugar da hora e vambora. Aproveita que tá saindo de dia, pá, tudo. Bonitinho, daquele jeito que eu tô como. Eu tô daqui cheio de, cheio de, cheio de, cheio de, cheio de nada, tá ligado? Já sei, bora passear, tô? Bora, bora passear, tô. Vambora. Bora aí. Beleza. Rolesão, comboio monstro, galera. Deixa eu já descer o vidro aqui, ó. Isso. Rapaz, o painel desse carro é indecente, mano. Nossa, as soluções. 44 km, até perto, né? Até perto, né? Qualquer coisa nós para lá e tu no carro depois. Vambora. Pode ir embora, partiu aí. Pra mim não tá marcando no mapa, não. Pra mim não marcou. Tá? Ah, agora marcou. Marcou pra mim também aqui. Vambora. É impressão minha ver se carro não ronca direito. É que teu carro é carro de luxo. Ele não foi feito, não é esportivo, né, mano? É. Não foi feito pra roncar, não. Ó, o Giulia tá roncando bem. Dá uma acelerada aí. Tá não. Eu tô andando muito no Forza. Tava andando na contramão. Esse Impala tá andando direitinho? É, pra mim tá. Meu dójão já deu uma. Eita. Véu, o bichão tá bonito. Tá gostoso. Você tá chutado aí com o Impala? Eu tô. Tô vendo. Tá igual doido. Vamos atrás. Parece que é o Royce. Só falta bater. Vamos buscar esse Impala aí. Vamos buscar esse Impala aí. O Júlio me passou aqui como se não fosse nada, Júlio. O Júlio me passou como se não fosse nada. Como se não fosse nada. Olha lá na contramão. Olha lá na contramão, doidão. Eita, porra. Ô Thiago, eu vou ter que pagar isso aqui pros do Winchester, pô. Vambora, tô acelerado aqui também. Vou ver quanto que eu pego aqui. Nossa, meu carro só tem quatro machos. Agora que eu fui lembrar disso. Eu joguei a quinta agora. Tô indo buscar esses meninos ali. Eu falei que eu ia ficar em último, velho. Esse carro aqui, ele... É até original, né? Ai! Meu Deus, óbvio. Passei, passei. Ninguém viu o que aconteceu ali, irmão. Ó, velho. É impressão minha. A dirigibilidade dos carros mudaram também. Mudou. Tá muito diferente. Tá diferente. Tá mais no chão, mano. Eita, pega. Ó. Tá mais no chão, velho. Tá mais no chão. Eu bati de frente aqui agora. Mas também quando o carro sai, ele vai com tudo. Ele vai com tudo. Ele tá saindo mais quando ele sai. Eu tô usando o câmbio H, galera. Mas pelo que vocês estão vendo aqui, meu bonequinho tá usando a borboleta, tá ligado? Mas mesmo assim, eu quero usar o... Né, mano? Carro de patrão. Para, né, mano? Tem que dar um rolê. Primeiro posto aqui, mano. A gente vai parar, tá ligado? Primeiro posto, a gente para. O meu, ele é... O meu, na vida real, ele é câmbio automático e é câmbio de coluna. Só que... Eu sei, tô ligado. Vocês estão vindo aí? Estão chegando? Sim. Eu tô longe porque meu carro é muito levo. Eu tô dando um rolêzinho aqui, mano. Mostra. Upa, viado. Eu soltei esses trem do que parece aqui na tela. O radar. É, eu tô passando por um aqui agora. Nossa senhora. O carro faz curva não, Berg. É toletão mesmo, tá ligado? Mano, ele não tem barulho. Ele tem um abafador mesmo. Você pode botar 50 mil jitos. Oi! Caramba, velho. Ninguém viu nada. Ninguém viu nada, ninguém viu nada. Passa aí, passa aí. Ninguém viu nada. Meu Deus, pera aí. Eu tô de porta aqui. Cadê o... Cadê quem? Ai, Igor. Alguém me deu uma porrada. Vamos esperar os meninos. Vamos esperar os meninos. Ai. Eu tô aqui atrás agora. O Igor coisou. Já passa, hein, Paula. Já passa. Joga pra esquerda. Eita. Que isso? O que foi isso? Meu jogo tá fechando do nada. Que doideira. Você deu uma aplicada ali igual caranguejo. Ó, fechou, volta. Caralho, o dojão sumiu. Deixa eu ir atrás do dojão aqui. Vou nitrar aqui um pouquinho. Eu acho que eu busco o dojão, hein. Vai, dojão. Celeram. É, tem nitro, né, velho? Eu nem tô usando. É, tem o nitro. Nossa senhora, o dojão é doidão. É, começou a chover. Tô contigo, tô contigo, tô contigo. Tô tentando agora mesmo. Não faz loucura não, faz loucura não. Não, fui bonitinho, fui bonitinho. Faz loucura não. Vambora. Como se fosse na vida real, meu. Que que é isso? É, eu tô buscando, tá? Caraca, Igor. Tô tentando passar pelo bot ali, o NPC. Nossa senhora. Não dá pra ultrapassar, não. Tem só o toque-tá. Não, não, embala não tá conta, não. Tipo, tô aqui, hein. Tô aqui, hein. Esquece de mim não que eu tô aqui. Eita, a curvinha fechada pra caramba foi embora. Rodeio, rodeio. Mano, na chuva é foda. Tá mais gostoso, tá mais real, mano, o The Crew. Eita, não. Vou esperar, vou... Não ultrapassa, não, não ultrapassa, não. Eu fui junto. Vamos mais aqui, vamos. Cadê os meninos? Vamos esperar os meninos chegarem aqui. Enquanto eles chegam, eu vou dar uma tonada. Eu vou dar uma tonada aqui. Eu acho que tem coisa pra mexer aqui. Vamos ver aqui. Ó. Eu fui junto. Eita, pô. Já quer que túne também, Michael? Túne aí. Túne é no talo aí da Goiaba. Vamos ver quantos quilômetros por hora ele vai ficar. Nossa, agora que o empala vai sumir na frente. O empala aí é cabuloso, né, velho? Vamos ver. Vamos ver. Vou pegar de qual carro eu vou pegar peça. Vamos pegar de qualquer carro mesmo, próximo. Tá andando, hein, doido. Vou falar quanto que é não. Vocês vão descobrir daqui a pouco. Beleza. Deixa eu personalizar. Ver o que tem de personalização nesse carro. É carro de tiozão. Vou mexer em capu, não, velho. As gradezinhas fica legal. O meu eu vou deixar slipper. Porque, tipo, debaixo do capu é um monstro. E de fora parece que é um carro normal. E aí. Eu vou deixar essa daqui, ó. Beleza. Rodinha. Vou deixar essa daqui. Agora ele vai ter cinco marchas, o empala. E eu aumentei os rodão. Porque o carro tem que ser mais honesto, né? Que eu vou dar uma pinça. Vou deixar aquele amarelinho citilante. Aí. O aro. A gente já mexeu. Que leve. Pronto. Pera aí. Uma coisa mais superficial. Retrovisor. Não vou mexer com o retrovisor. O aerofólio. O aerofóliozinho dele é até bonitinho. Vamos ver os para-choques. Nó. Quatro canais de descarga. O bicho fica com. Eu vou deixar desse jeito aqui, ó. Interior. Mano, eu não vou colocar azul dessa vez. A pinça é amarela. Eu vou deixar amarela. Você tá bem, Maico? Tô. Tô bem. Tô bem, tô bem, tô bem. É só para o povo ver a diferença mesmo. Aí, ó. Vou deixar só a costura amarelinha. Só a costura. Aí. Aí. O carro que tá aqui tá maneirinho, mano. Ó. Dá para deixar cromado o interior de fibra amadeirado. Nossa. Vou deixar amadeirado, né? Carro de rica anda amadeirado, né? Aí, ó. É, sei lá. Pronto. Só faltou rebaixar. Aí você fala, pronto. Pronto. Nossa. Acho que... Deixa eu ver. Caramba, velho. Caramba. Mesmo assim, sem ronco, velho. Um ronco muito pouquinho. Que isso? Que que é isso? Olha o escapamento desse doge aqui. Caraca. Então... Não, vai na frente do Michael. Tô vendo aqui. Nossa, velho. Caramba, velho. Caraca. Olha, os meus... O meu é do mesmo tamanho, só que o dele é junto. Olha, olha debaixo do meu capô, gente. Eu vi, eu vi, eu vi. Agora sim, agora vai ficar bom o bolinho. Agora os patrão virou veloz e furiosa. Vambora. Agora tá andando, hein? Vou botar na câmera dianteira, né? Porque o interior azul agora tá maneirinho, mano. Você botou o interior azul? Eu botei, pô. Como veio? Eu tô sem soma. Eu iniciei sem querer. Tudo bom? Eita, o Todd morreu. Oh, mano. Tá fazendo mó bonito, velho. Eu também tava, só que eu perdi o contra do carro. Eita, pô. Ai, cara. Vem, o carro tá rodando muito fácil, velho. Olha. O carro... O carro tá perdendo, hein? O carro tá perdendo o equilíbrio, velho. Antigamente ele não perdia, não. Tá perdendo a atração, né? É, tá perdendo a atração. Vai embora. Eu não quero acabar. Tu chamou o carro do olho e já vem dando tchau. Tá mais gostoso, velho. Gostoso, velho. Eita. Também tá fazendo curva, mas não. Mano! O meu tá saindo de traseira aqui, velho. Tô tendo que botar meio pézinho. Pézinho de moça. Nossa, velho. Eu ia passar o Maiko tão lindo no Drift aqui, derrapando com o Impala, mas eu peguei o Guard-Rei ali. Anda! Nossa Senhora! Caraca! Ai, velho! Ó, mano. Tá tão diferente, né, velho? Não tá, mano. O original tava tão bom, agora ficou tão ruim. Ficou tão esquisito, velho. Tem que esquecer que vocês não fizeram configuração profissional ainda. O cara é um retão. Aqui, ó. Olha, um bateu aí, ó. Pega aí, então. Oi! Não esquece da curva aí, hein. Não! Não vira mais não, tá? Não vira mais não, tá? Não, tem gente dando um retorno inviolento, velho. E agora? Mano! Pera aí! Agora vai pra onde? Eu juro pra tu. Pera aí. Pera aí. Tá da hora. Tá da hora. O carro tá muito bom. Só que eu quero testar uma coisa. Se melhorou esse carro ali, melhorou esse aqui também. Pera aí. Deixa eu ver como é que tá agora. Pera aí. Tá ótimo, velho. Oh, velho. Melhorou, tá? Chega aí, chega aí. Pera aí. Mas tá melhor, pô. Tá melhor. Eu que tava tentando ver se tava do mesmo jeito. Tô batendo o busão. Tô batendo o busão. Tô batendo o busão. Pera aí. Tá da curva aqui, ó. Ué. Olha, mano. Tá gostosinho, velho. Tô até com vontade de fazer o evento de drift. Bora no drift. Bora no drift. Bora no drift. Pega um drift aí. Pega um drift aí. Pega um carro de drift aí. Mano, ficou melhor. Vamos no evento de drift. Vamos no evento de drift aí. Só pra ver. Tem um evento de drift aqui perto, não? Acho que tem, não sei. Deixa eu ver aqui. Nós estamos... Onde que é o evento de drift aqui? Procure aí um evento de drift. Ó, mano. Acho que o drift ficou bom. Eu já sei. Eu vou em um aqui, ó. É lá em Miami. Mas ele é da hora. Ah, você... Manda aí, manda aí. Tá. Ó, mano. Tá mais gostosinho, tá? O Michael recusou automaticamente. Ué, por quê? Não sei. Apareceu aqui recusou com... Tá gostosinho demais, véi. Golden Gate avistada. Mano, juro pra tu. Tá mais gostosinho. Vamos... Vamos... Ó o outro aí. Vamos... Eu vou procurar uma aqui. Vou procurar uma corrida pra nós aqui. O Michael, dá o TP onde é que eu tô. É, pode ser. Me coloca aí como líder da sessão aí. Não, eu mesmo vou pegar uma aqui. Eu pego aqui e só coloco como líder. Deixa eu mudar a dificuldade, né? Eu sei que são porra doida. Aí. Não, eu não tenho... O carro não é bom o suficiente. Tá. Vamos lá. Eu só quero ver quantos pontos eu vou fazer nessa brincadeira aqui. Bora lá. Já colocou eu já? Aí. Caramba, véi. O drift... O drift vai ficar legal aqui, mano. Chega aí, chega aí. Cês tudo. Ó, cês tudo aceitou. Agora eu acho que vai ser da hora. E lá vou eu com o veículo emprestador. Ó, o do França. Ah, patrocinando o Red Bull também. Vamos ver se ela vai mandar uma latinha pra gente, né, mano? Vamos embora. Vou mandar o SEB. Vamos lá. Vamos ver quem vai ganhar. Quem vocês acham que ganha, rapaziada? Tchuuu. Eu acho que eu sou deseado. Igor. Eu não sei não. Essa pista eu não conheço. Eu também não. Você vai dominar a competição. Lembrando que eu tô no volante, tá? Ah, ainda tem... Nossa, no volante é muito mais real. Nossa. Difícil. Eu não sei qual que é o... Eu não sei qual que é o... Eu não sei... Ah, porra. Apertei o botão aqui sem querer. Eu tô querendo caçar onde é que é o freio de mão. Eu não sei onde é que é o freio de mão. Como eu tô no teclado, meu é barra. Aí no volante eu já não sei. Essas coisinhas largadas na pista tiram ponto. Nossa Senhora. Nossa. Opa. Ah. Mano, tá muito gostosinho de fazer no volante. Era muito ruim. Eu não esqueço que tá no manual aqui no Drift, né? Tá difícil aqui porque às vezes tem que botar uma marcha muito alta. Olha, o Léo. O Léo foi junto comigo. Fiquei em último. Ah, mas porque eu tava tentando aprender. Tava tentando aprender. Vamos reiniciar? Vamos reiniciar? Re-iniciei. Pera aí. Pera aí. A última, rapaziada. Que agora... Eu só quero pegar... Qual que é? Aqui. Tentar de novo. Ah, aqui. Achei. Ó. Pera aí que eu tenho que procurar o freio de mão, mano. Pera aí. Vou saber onde é que é o freio de mão agora. Ixi, o volante já ficou torto. T chatra! Tch! 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 Ostos, joel. Tch! Tá, peraí Tô pegando a mãe Nossa senhora Nossa senhora Vem, é sinistro Mano, é difícil, velho É difícil Meu volante desalinhou, velho Meu volante tá de lado aqui É complicado Nossa O caso pegou muito Peraí, é porque às vezes eu também tô na câmera de dentro Na câmera de fora E aí com o volante é melhor na câmera de dentro Deixa eu tentar no teclado na câmera de dentro Nossa, é surreal Mano, muito difícil Peraí Deixa eu tentar alinhar meu volante de novo aqui Eu vou alinhar o almoçar Tá Vamos de novo, rapaziada Aqui tá totalmente desalinhado Aí Agora eu acho que ficou bom Vamos lá A última, rapaziada Pô, velho Fiquei bom nisso aqui, mano Tu consigo achar o freio de mão? Eu acho que sim Meu volante tá todo mal desconfigurado Subi em cima da uma pedra Ô saco Não Bora tio Microsoft Mano agora eu to fazendo o drink Olha a apontação do Michael ai o Frans Eu vi lá mas 50 mil por que que eu ouvi falar bora Microsoft Nunca mais Carai velho dá pra ficar bom no volante É porque meu do nada mano pera ai do nada ficou ruim aqui o controle Só que o controle eu consigo ficou bom tipo assim Eu também não entendi muito o que aconteceu não Pera ai mas eu fiz 52 mil fiz mano A última hein a última Vai lá Tô ficando bom tô ficando bom Na câmera de dentro fica melhor ainda Bora Eu penando pra fazer 26 ou 52 Essa corrida aqui foi boa Eita porra 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 Poder Nossa senhora, agora eu bati e foi bem. Bati ali no boot. Uhum. Bati ali no boot. Caramba, velho. O meu volante ficou tão molenga, mas ficou bom pra fazer drift, velho. Sinistro. Mano, tô ficando bom. O que vocês acharam aí dessa brincadeira de drift? Até suei aqui. Hã? Da hora, mano. Eu até suei. Olha lá, meu volante meio que deu uma bugada e o carro ficou muito bom, velho. É nóis, rapaziada. Vou ficando nessa. Um forte abraço pra vocês. O canal dos meninos tá na descrição. É nóis, valeu e fui!